Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo a você estar no canal Oferdas do Bruxo, o seu canal de ofertas no YouTube. Para você que busca um violão com estilo, uma excelente sonoridade e um ótimo custo e benefício, chegou a sua hora. Dá só uma olhada nesse violão da Michael VM925. O violão elétrico Michael VM925 é um dos tradicionais modelos folk da Michael. É um instrumento com um alto padrão de qualidade, pronto para elevar a sonoridade dos violonistas mais criteriosos. Este violão folk é uma excelente escolha para quem quer elevar sua musicalidade, seja nos palcos ou estúdios. Seu timbre encorpado valoriza os graves, sem deixar de lado o rio dos adultos, e realça a melodia em qualquer estilo musical. Uma prova que o canal Oferdas do Bruxo só traz produtos de qualidade, está aí a foto do meu violão particular Michael VM925. Chique, né galera? E se você comprar agora pelo link da descrição ou dos comentários, dá só uma olhada no preço bacana que o canal Oferdas do Bruxo trouxe para você. Violão folk Michael VM925 por só R$ 1.232,10 em até 12 vezes no cartão. Galera, vai sem medo que é satisfação garantida. Essa oferta é das lojas americanas, compra segura, entrega rápida e garantida. Link na descrição. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, deixa um like no vídeo, dá um oito nos comentários e valeu!